Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já tentou de tudo para aprender matemática para o concurso da PM Ceará e não conseguiu, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM Ceará. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender matemática de uma forma sólida e poder usá-la a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Pô, Marcão, falou bonito, né? É isso aí, pessoal. Mais, 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 sem mais delongas. Vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Tudo lindo. PM Ceará. Como estudar matemática, parte 7. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Já viralizou, né? Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Coloca aí no bate-papo qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Se você está fechado com matemática para passar, com certeza você vai colocar aqui a nossa hashtag. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre, né? Já dei uma olhada aqui. Com certeza o Júnior já colocou aqui para a gente para facilitar a nossa vida o material da aula. Então, baixe o material da aula. Isso é muito importante, tá? Aí, no bate-papo, ele já deixou aí para você. É só você clicar e baixar o material. Lembrando, deixamos sempre o material na descrição do vídeo. Mas, para a galera que está assistindo, tem sempre essa colher de chá, né? Essa molezinha aí. Então, baixe o material. Já está aí na descrição. Já está aí, perdão, no bate-papo. Então, baixe o material para você poder resolver aí as questões comigo. Legal? E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Recadinho dado, caneta e papel na mão. E simbora! Vamos lá! Primeira questãozinha da nossa aula. Primeira questãozinha, pessoal, é de divisão proporcional. Sempre cai uma dessa na PM Ceará. Vamos lá! Deixa eu pegar aqui o marcador. Simbora! Paulo! Olha aí a questão. Vamos lá! Paulo recebeu seu décimo terceiro salário no valor de R$ 1.800. E dividiu aos seus três filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12, 20, então é correto afirmar que o filho mais novo recebeu R$ 540. Vamos verificar isso daí. Questãozinha em estilo certo ou errado. A gente tem que verificar se a informação está certa ou se a informação está errada. Primeira coisa, pessoal, probleminha de divisão proporcional, coloco o K. Problema de razão, divisão proporcional, tem que usar o K. Nesse contexto de divisão proporcional, o K é como se fosse uma parte. A ideia é essa. Ele vai dividir em partes diretamente proporcionais às idades do filho. Não é isso? Então a gente vai considerar que uma parte do prêmio seja K. A gente vai colocar todo mundo em função do K. É muito fácil. Vamos lá! Ele fala que vai dividir, dividiu aos seus três filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Então, divisão proporcional, tem que colocar o K. Já tem que estar com esse mantra na cabeça. Então vamos lá! Vou chamar o primeiro filho de A, o segundo filho de B e o terceiro filho de C. Olha como é fácil! O primeiro filho, ele tem quantos anos? Oito. Então a parte dele é proporcional a oito. Então ele vai ficar com oito partes do prêmio. Então ele vai ficar com oito K. Olha o bisuão! O K é como se fosse uma parte. O filho mais novo não tem oito anos? É proporcional a oito. Então a ideia é essa, como se ele ficasse com oito partes do prêmio. Se uma parte vale K, então ele ficou com oito K. A gente vai colocar todo mundo em função do K. É a regra do K. Legal? Vou até colocar aqui em cima para você. Método MPP. É a regra do K. Marcão, está escrito errado, eu sei. É só para você lembrar do K. Então falou em divisão proporcional, falou na regra do K. Legal? Você vai lembrar que tem que colocar o K. Depois você vai entender o porquê do K. Legal? Então falou em divisão proporcional, falou no K. Aí você sabe que tem que colocar o K. O segundo filho, eu chamei de B, ele tem doze anos. Então ele ficou com doze partes. Então ele ficou com doze K. E o terceiro filho, o mais velho, tem vinte anos. Então ele ficou com vinte partes. Então ele ficou com vinte K. Não é isso? Somando isso tudo, tem que dar os mil e oitocentos. Sim ou não? Então eu vou somar aqui. Oito mais doze mais vinte. Isso tem que ser igual a quanto? A mil e oitocentos. Não é isso? Oito mais doze, vinte. Vinte mais vinte, quarenta. Zero trauma. Lindão na foto. Quarenta K igual a mil e oitocentos. Facão no zero. Pou! Pou! Tranquilão. Eu continuo aqui a conta. Quatro K igual a cento e oitenta. K vai ser igual a cento e oitenta. Dividido por quatro. Isso aí vai dar quarenta e cinco. Então vamos lá. O A, que é o filho mais novo. Ele ficou com oito K. Então eu vou pegar aqui e vou substituir. Vai ficar oito vezes quarenta e cinco. Oito vezes quarenta e cinco vai dar trezentos e sessenta. Não é isso? Oito vezes cinco, quarenta. Vão quatro. Oito vezes quatro, trinta e dois. Mais quatro, trinta e seis. Trezentos e sessenta. O B, que é o filho do meio. Doze K vai ficar doze vezes quarenta e cinco. Aí eu vou pegar aqui o quebra-quebra. O que é o doze? Doze é dez mais doze. Aí facilita a minha vida aqui na hora da conta. Vai dar quatrocentos e cinquenta. Deixa eu até sair daqui. Pra não atrapalhar. Vai dar quatrocentos e cinquenta mais noventa. Não é isso? Opa! Quase caiu aqui o negócio aqui. Vambora. Simbora. Isso mais noventa. Quarenta e cinquenta mais noventa. Quatrocentos e cinquenta, né? Mais noventa. Vai dar quinhentos e quarenta. E o último, que é o filho mais velho, vinte K. Vinte vezes quarenta e cinco. Vinte vezes quarenta e cinco. Vai dar novecentos, né? Aí você vai entender a ideia. Por que que tem esse nome? Regra do Kadim. Ó. O filho mais novo. Que tem oito anos. Que eu chamei de A. Ele ficou com o prêmio todo? Não. Ele ficou com trezentos e sessenta reais. Ou seja, ele ficou com o cadinho do prêmio. É isso aí. O filho do meio, que é o B. Ele ficou com o prêmio todo? Não. Ele ficou com quinhentos e quarenta. Então, ele ficou com o cadinho. Com um pedacinho do prêmio. E o filho de C, né? Que eu chamei de C. É o filho mais velho. Ele ficou com novecentos reais. Ele também ficou com o cadinho do prêmio. Ou seja, é a regra do cadinho. O cadinho de um com o cadinho do outro. Legal? Entendeu o porquê do cadinho? Agora, vamos lá, pessoal. Vamos agora analisar o item, que é o mais importante. É correto afirmar que o filho mais novo recebeu quinhentos e quarenta reais? Vamos analisar. O filho mais novo recebeu trezentos e sessenta. Então, essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, significa na nossa prova que o item está o quê? Errado. Legal? Então, a primeira questão foi de divisão proporcional. Utilizamos aí a técnica do cadinho, né? Colocamos o K aí, todo mundo em função do K. E com certeza corremos aí para o abraço. A questão ficou muito tranquila. Então, falou em divisão proporcional, falou no K. O K é como se fosse uma parte do prêmio. Legal? Legal, 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 legal. Agora, pessoal, do cadinho que você gostou, passamos para outra questãozinha. Agora, tem duas situações aí. Você teria que saber porcentagem e frações. Então, vamos lá. Olha que legal, questãozinha bem bacana. Em uma creche, o berçário possui 20 crianças, sendo que 30% das crianças são meninos, ou seja, são homens. E 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é superior a 9? Vamos lá, vamos analisar o que ele está falando. Temos aqui 20 crianças. Temos homens. E temos aqui mulheres. Ele fala para a gente o seguinte, pega a visão, 30% das crianças são meninos. Então, já sei que 30% são homens. Então, 30% de quanto? De 20. D, dadou, multiplicou. Porcentagem. 30% das. D, dadou, multiplicou. Então, eu vou pegar ali, né, 30% das crianças. Ou seja, 30% de quanto? De 20. Abre aí, sorrisão na sua casa. Vamos lá, o sorriso colgarte. A luz chegou, cara. O muro está baixo. Pode pular. Vem para o MPP. O muro está baixo. A luz chegou. Você não vai errar mais esses probleminhas de porcentagem. O muro está baixinho. Vem tranquilo. Vem de coração aberto. Esquece. Esquece essas mazelas do passado. Esquece, né? A tia Teteca, o tio Euclides. Cara, deixa isso para lá. Vem. A luz chegou. Pode pular. O muro está baixo. Aqui é só alegria. Aqui é rumo à sua aprovação. Repete aí na sua casa. Olha como é fácil. Quem tem 10, tem tudo. Você não acredita. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, com certeza eu tenho 30%. Então, vamos lá. Quanto vale 10% de 20? 10% de 20 vale 2. É só você voltar uma casa. Bom, se 10% vale 2, 30% vai ser 3 vezes esse valor. Então, 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Caraca, vem tranquilo que tu aprende. Vem tranquilo. Então, de 20, se 6 são homens, tem 20. 20 crianças. 6 são homens. Qual é a quantidade de mulheres? De meninas? Coloca aí para mim. Vamos olhar aqui a palavra um pouquinho. Vamos lá. Tranquilão na nave. Ô Marcão. Se 6 são homens, para achar as mulheres é só diminuir. 20 menos 6, 14. Lindo. Agora, o que a gente vai fazer? Olha lá a fraçãozinha. 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é superior a 9. Então, temos quantas meninas? Vou até tirar dali. Temos quantas meninas? 14. Dessas meninas, qual é a situação? Tem as meninas de olhos claros e tem as meninas que não têm olhos claros. Ele fala para a gente que 2 sétimos possuem olhos claros. 2 sétimos de quanto? De 14, né? Vou fazer a continha aqui no amor. 2 sétimos de quanto, tio Marcos? De 14. Legal. Aí, eu vou meter bronca aqui. Quem não tem nada embaixo, subtende-se, que é 1. Só que eu vou passar o facão ali no 14, né? Pou, pou. 14 por 7 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, de 14, 4 têm olhos claros. Então, para saber as meninas que não têm olhos claros, é só diminuir. 14 menos 4. Passo a passo, né? Vai dar quanto? 10. Então, mulheres que não possuem olhos claros, 10. Essa seria a nossa resposta. Agora, eu vou analisar o item. O número de meninas que não possuem olhos claros é superior a 9? Sim. É superior a 9. 10 é maior do que 9. Então, se a informação está correta, esse item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo ou legal? Beleza? Zero trauma? E é isso aí, pessoal. Passamos para a próxima questão. Mais importante, você está gostando da aula? Essa aula está sendo importante para você? Então, dá o seu gostei e deixe seu joinha, que isso é muito importante para a gente. Vamos lá. Questãozinha agora de matemática financeira. O senhor José Antônio, com dificuldades financeiras para quitar as despesas emergenciais que contraiu, tomou emprestado de um amigo o valor de R$ 3.000. Acordaram entre si a taxa de juros de 10% ao mês, sobre o regime de juros compostos. Dois meses depois, pagou R$ 1.815 e, um mês após, liquidou sua dívida. Dessa forma, o valor desse segundo pagamento é igual a R$ 1.996,50. Vamos analisar. Olha aí, pessoal. Qual é a jogada aqui? Eu vou criar a linha do tempo. A dívida hoje é de R$ 3.000. Aí, qual é o cenário dessa dívida? Dois meses, não é isso? Dois meses depois, ele pagou R$ 1.815. Então, dois meses depois, ele pagou R$ 1.815. E, um mês após, ou seja, na data 3, ele liquidou a dívida. Legal? Esse é o cenário. Dois meses depois, ele pagou R$ 1.815. E, um mês após, ele liquidou a dívida. O dinheiro, ele evolui com o tempo. O mundo é capitalista. O mundo é feio. Sua dívida de R$ 3.000 é hoje. Hoje é R$ 3.000. O dinheiro, ele tem valor no tempo. Hoje é R$ 3.000. Passaram-se dois meses, ele vai te cobrar R$ 3.000? Não. Ele vai te cobrar mais. Então, você tem que capitalizar essa dívida. É por isso que o aluno erra as questões de financeiro. O aluno, ele pensa no mundo ideal, no mundo bonito. Só que o mundo é capitalista. O mundo é feio. Se você ficou dois meses sem pagar, vai rolar uns juros nesse período. Ou seja, o valor do dinheiro vai aumentar. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Tranquilão. Vem tranquilo. Eu te falei. O muro está baixo. Saia das trevas. A luz chegou na tua vida. É o método MPP. É o método que vem aprovando, que vem ajudando milhares e milhares de alunos. E pode ajudar você também. Legal? Vem tranquilo. Porque o muro está baixinho. Está baixinho. Está muito fácil estudar o método MPP. São mais de 30 vídeos por mês. É muito conteúdo para vocês gratuitamente. Vem com a gente. Vamos lá, pessoal. Simbora agora com a questão. Qual é o valor da taxa? 10% ao mês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou capitalizar essa dívida dois períodos. Eu sei que quando o aluno olha os juros compostos, ele já pensa na fórmula, fica todo desesperado. Lágrimas rolam. Cara, mas não precisa nada disso. Quando o período é pequeno, cara, é só você usar a ideia dos juros compostos. Qual é a ideia dos juros compostos? A ideia dos juros sobre juros. No Matemática, para passar, patenteamos como técnica do arrasta. A gente vai arrastando o capital período a período. Olha como a questão fica fácil. E você sabe. E você sabe. Só que você fica com medo. Por quê? Colocaram isso na sua cabeça. Que matemática financeira tem que usar a fórmula. Nem sempre. Então, vou te mostrar isso agora. Vou usar a técnica do arrasta. Sua dívida hoje é de R$3.000. Sim ou não? Só que você ficou dois meses sem pagar. Então, tem que atualizar essa dívida. O que eu vou fazer? Vou período a período. Primeiro período. 10% de R$3.000. Quanto é que dá 10% de R$3.000? R$3.000. Então, qual é a sua dívida? Um mês após. Quanto é que você estava devendo aí para o seu amigo? R$3.300. Se fosse um mês, seria isso. Só que você ficou dois meses. Então, eu tenho que capitalizar mais um período. Juros sobre juros. Isso se fosse um mês. Só que você ficou o quê? Dois meses. Então, eu tenho que capitalizar mais um período. O mundo é feio. Olha lá. 10% de R$3.300 vai dar R$330. Lindo. R$3.300 mais R$330. Vai dar R$3.630. Então, dois meses após, a sua dívida era de quanto? R$3.630. Essa era a sua dívida. Essa era a sua dívida. Só que você pagou quanto? R$1.815. Então, qual é o seu saldo devedor? Dois meses após. Aí, eu vou saber agora. Eu vou diminuir. R$1.630 menos R$1.815 vai dar R$1.815. Então, a sua dívida agora é de quanto? De R$1.815. Só que ele falou o seguinte no probleminha. Um mês após a esse pagamento, ele liquidou a dívida. Então, ele liquidou a dívida na data 3. Não é isso? Ele liquidou a dívida na data 3. Então, eu vou capitalizar essa dívida mais um período. Se passou o mês, vai pagar juros. Então, eu vou pagar aqui os juros de um período. Então, a dívida, o saldo devedor é de R$1.815. Só que você não ficou devendo mais um período? Então, eu vou jogar os juros aqui de 10%. Quanto dá 10% de R$1.815? Vai dar R$181,50. Deixa eu ver se cortou. Não? Agora, deixa eu sair daqui para poder finalizar a questão. Então, esse foi os juros cobrados. Ficou devendo mais um mês. O mundo é capitalista. Ele vai te enfiar a faca. Então, os juros foram de R$181,50. Legal? Quase cortou ali, né? Eu tenho toque, né? Aí é complicado. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui para não cortar. Opa! R$181,50. Legal! Então, qual é o valor do segundo pagamento? Vai ser R$1.815,00, que era a dívida, mais os juros, R$181,50. Aí eu vou fazer a quantia aqui tranquilão. Vai dar R$5,00. É R$5,00 mais R$1,00, R$6,00. R$1,00 mais R$8,00, R$9,00. R$8,00 mais R$1,00, R$9,00. R$1,00, R$1,00. Vai dar R$1.000,00. Vai dar R$1.996,50. Então, esse seria o valor do segundo pagamento. R$1.996,50. Legal! Agora, eu vou olhar lá o item, né? Tranquilão na nave. Vamos lá? Para a gente poder assinalar? Para a gente poder marcar? Dessa forma, o valor desse segundo pagamento é igual a R$1.996,50? Sim. Essa informação está correta. Se a informação está correta, o item estaria certo ou legal? Beleza? Então, pessoal, esse é o método MPP. Eu tenho certeza que se você seguir o método MPP, você vai mandar muito bem na prova da PM Ceará. E para mostrar para você que o método realmente é eficaz, que ele transforma a vida das pessoas, preste atenção nesse depoimento. A aula não acabou, tá? Mas preste atenção nesse depoimento. Eu peço alguns minutinhos da sua atenção. Olha que depoimento maneiro. Após conhecer o canal, eu não era ninguém. Vocês estão mudando minha vida e meus objetivos. E me fazem enxergar a cada aula assistida que matemática não é um monstro, no qual eu pensava. E morria de medo só de imaginar. Todos os concursos que eu fazia, até hoje, nunca obtive resultado, porque eu não conseguia responder matemática. Sei que minha aprovação depende de mim, mas que eu também devo isso a vocês e ao método MPP. Liliane Cíntia da Silva. Então, pessoal, sempre que eu vejo um depoimento desse, eu tenho aquela sensação de dever cumprido e de que estamos no caminho certo. Que o método realmente está ajudando milhares e milhares de pessoas. E isso pode acontecer com você? Pode. Mas a decisão é sua. Tudo começa daí. Tudo começa daí. Toda conquista começa com a decisão de vencer. Repete aí na sua casa. Toda conquista começa com a decisão de vencer. Repita isso várias vezes na sua casa. E eu vou vencer. Sempre que você passar por uma dificuldade, você repete isso, cria esse mantra, pensamentos positivos. Vamos juntos nessa caminhada. Vai ser fácil? Não. Mas juntos, por isso que eu falo, juntos conseguiremos. E juntos somos mais fortes. Então, pessoal, quero agradecer a Liliane. É um depoimento muito impactante. E até me emociona, de certa forma, porque eu vejo que realmente está indo além da matemática. Nós estamos mudando realmente a vida das pessoas. Legal? Então, vamos lá para a gente finalizar a nossa aulinha. Daqui a pouco eu falo do curso. No final eu sempre falo do curso. Temos um curso específico para a PM Ceará. Vou falar aqui da semana, da matemática e do raciocínio lógico. Então, vamos finalizar aqui essa questãozinha. Daqui a pouco a gente troca uma ideia. Multiplicando-se o maior número inteiro, menor do que 8, pelo menor número inteiro, maior do que menos 8, o resultado encontrado será menos 49. Pô, essa daí vem de graça, né? Então, está aqui a nossa reta numérica. Aqui está o 0, né? Aqui está o 8. E aqui está o menos 8. Vamos lá. O maior número inteiro, menor do que 8. O maior número inteiro, menor do que 8, seria o 7. Legal? Pelo menor número inteiro, maior do que menos 8. Seria o menos 7. Lembre-se, nos negativos, quanto mais próximo do zero, maior será o número. Cuidado. Então, menos 7 é maior do que menos 8. Beleza? Então, se liga nisso. Então, descobri aqui os valores. Goiabada, né? Menos 7 vezes 7. Vai dar menos 49. E o item na nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. É isso aí, pessoal. Foi a nossa última questão. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? De coração. Esse aulão foi sensacional, né? Para a gente curtir nessa sexta-feira. Com certeza você vai poder assistir esse vídeo. Quantas vezes você quiser, o vídeo vai ficar aí. Então, zero trauma, de boa. Quando acabar, assista de novo, se você teve dificuldade. E é aquilo, né? Vamos juntos até a sua aprovação. Vamos lá, pessoal. Avisos. Está aqui. Primeiro deles. A gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso. Vou pedir para o Júnior já colocar aí o telefone dele, né? De contato. E o link do curso. Tá? Então, se você tem interesse de estudar com a gente, para a PMC Ará, está aí uma grande oportunidade. Esse é o nosso curso específico. Tá de acordo com o último edital. E ele tá com dois bônus. Então, não perde tempo. Dá uma olhadinha. Tem uma aula demonstrativa lá. É a correção da prova. Dá uma olhadinha lá. Que esse curso tá muito bom. E com certeza vai te levar para um outro livro. Então, se você já ficou várias vezes reprovado na PMC Ará, por causa da matemática, tá aí a solução do seu problema. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato com ele. Ele já tá aí no chat. Pra te dar todo esse suporte. Legal? Agora, vamos lá. Agora, agora, agora é o meu Instagram. É tanta coisa que, às vezes, eu me enrolo. É o meu Instagram. Quer trocar uma ideia? Tá chateado? Vai lá, que a gente bate um papinho. Pra chegar lá no meu Instagram, que nem alguns alunos fazem, chegam lá com 10 questões. Bem tranquilo, pô. Vamos trocar uma ideia. Dá um bom dia. Dá uma boa tarde. Pô, Marcão, como é que você tá? A família tá bem? Vamos conversar primeiro, cara. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Te dá uma mentoria gratuita. Vai lá. E conversando, a gente se entende. Beleza? Pessoal, vamos lá. Recadinhos agora, né? Falei do curso. Agora, vamos a alguns recadinhos. Primeiro deles, a semana da matemática e do RLM. Cara, você não pode perder esse evento. É um evento totalmente gratuito, né? Que fizemos com muito carinho pra vocês. Legal? Legal, a primeira aula será liberada no dia 8. Esse evento, ele vai do dia 8 ao dia 14, né? A gente vai maratonar várias questões. E, com certeza, esse evento vai te levar pra um outro nível. Vamos passar pra você ali, né? Um método MPP na íntegra. Vamos te ensinar a interpretar questões. Enfim, é um evento muito bacana. Acho que já é o quarto. A gente já tá no quarto evento. E você não pode ficar de fora. Marcão, como é que eu faço pra participar desse evento? É muito fácil. Basta você se cadastrar no link que o Júnior vai colocar aí pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo. Mas ele vai colocar daqui a pouco aí pra você no chat. Tá? É só você colocar o seu nome e o seu e-mail. Aí, no dia 8, segunda-feira, falta pouco. Né? Segunda-feira, dia 8, vamos enviar pro seu e-mail o link do evento. Né? Então, é muito fácil. Você vai se cadastrar e vai ficar aguardando. Na segunda-feira, dia 8, olha a sua caixa de spam, olha a sua caixa de entrada, olha o seu e-mail. Por quê? Vai estar lá o link da aula pra você. Não perca essa oportunidade. Como eu falei, o evento é totalmente gratuito. E se você tem dificuldades, tem problemas com a matemática e raciocínio lógico, você não pode ficar de fora desse evento. Beleza? E o próximo recadinho é o canal, né? O nosso canal do Telegram. É isso aí, o nosso canal do Telegram. Três motivos pra você entrar pro canal. Primeiro deles, o resumo da aula. Seria magnífico, né? Você ter acesso a esses detalhes, a essas minhas anotações. Então, para você ter acesso a essas anotações, entre para o nosso canal do Telegram. Entrando para o canal do Telegram, todo o término de aula, todo o fim de aula, acabou a aula aqui no YouTube. A gente vai disponibilizar o resumo da aula pra você. Beleza? Além disso, quem estiver no canal do Telegram, terá acesso semanalmente a uma live, a um aulão ao vivo e gratuito, totalmente gratuito. Mas esse aulão é fechado e somente a galera do Telegram terá acesso. Já rolou um aulão ontem, quinta-feira, será todas as quintas. Já rolou um aulão ontem, de matemática básica. Renatão quebrou tudo, aulão magnífico, sensacional. E semana que vem, faremos outro. Mas só vai participar, como eu falei, quem estiver no canal. E por fim, o terceiro e último motivo são os descontos. Todo lançamento de curso, quem estiver no canal, terá acesso a descontos. Que com certeza, um descontinho cai sempre bem. Então, tá aí, pra participar do Telegram, é só você seguir o passo a passo do link. Tudo agora é link. Tem um link aí que ele vai colocar pra você. E pra gente finalizar a nossa aula, que aula maravilhosa, né? Tá aqui, ó. Estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Legal? Não existe vitória sem sacrifício. Isso é mentira. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Mas estamos aqui, juntos com você, juntinho. E eu tenho certeza que no final, se você seguir o passo a passo, né? Fazer aí o seu investimento, vai dar tudo certo. Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.